Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, finalmente estou aqui com o Forza Horizon 5, um dos jogos mais aguardados do Xbox nesse início de geração. Eu vou estar rodando a versão do PC, rodando em 1440p, com tudo no gráfico extremo, na RTX 3080 Ti, Ryzen 9 5900X e 32GB de memória principal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop para comprar um Super PC para jogar o Forza Horizon, GVG Mall, fica de olho que a GVG Mall está com uma promoção para todo esse mês de novembro por conta da Black Friday, então não esquece de conferir lá. E também se você for comprar um console de nova geração, o Xbox Series S ou Series X, para jogar o Forza, Amazon, tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Eu também vou trazer gameplay do Forza Horizon 5 no Xbox Series S, então coloca aí nos comentários se você está querendo ver como está a versão do console mais simples da nova geração. Sem mais delongas, vamos lá testar o Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 no Xbox Series S, Eu estou rodando em 1440p, porque é a primeira vez, eu não sei como está o peso para gravar no OBS, então deixa aí, 1440p, vamos lá. Juntos, podemos explorar as maravilhas e as belezas do México. Sinta a verdadeira liberdade. Sinta a vida. Família qualquer um, hein? Grande Ramiro, filósofo. Vamos lá, pressione A para entrar no Horizon. Esse avião aí é uma foda, hein? Nossa, mano! Bem-vindos ao México! Lisinho aqui, rodando com tudo no máximozão, Rei 3, cisão, tudo habilitado. Já já eu mostro para vocês. Pegue aquele carro! Pegue aquele carro! Nossa, mano! Arranos! Cuidado, hein? Tem pessoas, né? Cai já no meio da corrida, porra. Tô fazendo novos amigos, é? Aproveita aí, tem que fazer outra entrega. Chegando na zona de desclassificação. Que lindo dia pra dar uma volta. É o Forze Horizon. Forze Horizon. Que isso, cara? Você me fudeu, maluco. Continua. Siga lá, Leante. Música maneira. É a namorada que vai gostar desse Forze. Beleza. Não dá pra dar a volta. Vamos ter que atravessar. Quase rodei. Música. Chega na tempestade de areia. Vamos lá, hein? Música. 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 Nossa, mano. Virou o Top Gear. Música. Música. As cutscenes são em 30 quadros. Acabamos de descobrir isso. 5, 4. Ou 1 pode ser agora. Vixi. Que coisa pode ficar feia. Música. A floresta do Forze é mais bonita que a do Halo. Música. Flamingos! Flamingos! Porra, o Forza é uma pica, né? Aperte o botão e vai embora! É... É Arcade Baltar! Ah! Joga o Forza Motosport! Forze! Forze! Música Ó o avião aí, mano! Esse avião doido aí! Música Maravilha! Você não vai acreditar no que vai ver! Já já a gente dá uma olhada aqui nas configurações Música Do jogo Eu tô rodando numa televisão 4K O jogo tá em 1440p, mas tá bonito, tá bem bonito Música Música E aí o que me diz? Primeiro que chegar no festival vence? Vamo-nos! Música Música Caralho, maluco, é muito rápido essa porra Música Se você acabou de chegar ao Horizon México Prepare-se para as surpresas Prepare-se para a maior aventura Horizon das suas vidas Música Vamo-lá em! Pro Aventura Horizon Caralho, esse avião aí, cara! Faz os movimentos que são impossíveis! Música Ouviram isso? Que isso, cara? Me atrapalhou filho da puta Caralho de um... Música De roubar o coqueiro porra Cortou coqueiro, acho que cortou coqueiro Aqui com a frente do carro Acho que esse carro aqui tem uma parada de cortar coqueiro na frente Quase que eu fiz merda de novo Olha lá, de novo esse avião doido Vamos lá, Horizons Beleza, esse foi o primeiro dia da nossa fiesta mexicana E só estamos esquentando Temos alguém especial conosco Tenha boas-vindas ao Horizons México para a nossa estrela principal Vamos lá, estrela principal acho que sou eu, né? Vamos lá Vamos lá, monte o seu bonequinho Cara, tem uma lanzoca aqui embaixo, ó Não, não parece tanto ali, mas aqui parece com a lanzoca Meu Deus, o bonequinho feio da porra, né? Cara, olha a cara do boneco, mano Que doideira Vamos botar esse maluco aqui Vamos botar esse maluco aqui Cabelo rosa maneiro Cor Roxão, né? Caralho, Cybernet Caralho, Criale é um maluco cibernético, né? Com certeza Vamos botar um bracinho Um braço esquerdo azul Ah, só dava pra botar uma prótese Não dava pra botar Ah, tem dois braços Duas pernas também Caralho, doideira, mano Vamos botar duas pernas Duas pernas? Dois braços rosa Acho que é melhor Ele, dele, ela Dela Elo e elos Caralho Nossa, mano A Microsoft mudou muito bem, mano Caralho, arrasou E isso aqui, tudo aqui Eu acho que é espaço Pra botar mais ainda, né? Nas DLCs Eu acho que vai vir mais coisas aqui Vamos botar elos Com a voz Não tem que ouvir a voz, né? Calma aí Como é que eu ouço a voz? Olá, olá Esse é o som da minha voz Olá, olá Esse é o som da minha voz Acho que é melhor Quero ouvir uma salva de palmas Eu vou começar o game, hein? Entra aí no avião do Force Sua pronúncia estava muito bem, aliás. Está melhorando, mas se o seu plano é dar uma passada no festival, vai precisar de um desses. Sem promessas, jefa. Isso é seu, não? Como foi o seu voo? Nada mal. O procedimento de saída foi um pouco difícil. Aposto que sim. O Ramiro vai cuidar das suas expedições, eu vou coordenar a logística do festival, e aí resta só... Primita, vem! Vabene! Olha lá quem você chama de primita, primito. Vabene é italiano. Vamos acertebanda. Alejandra, né? Se os boatos sobre o que você consegue fazer com o motor forem verdadeiros, com certeza seremos. E aí, conseguimos aquela encomenda? Chegou hoje de manhã. Sim! Caramba, que fantástico! Essa é uma coleção e tanto, você tem bom gosto. Vou levar para a garagem. Mas qual você vai tirar primeiro? Agora a gente pode escolher o nosso carro, né? Vamos escolher esse. Se a gente jogou com o Toyota, acho que a gente vai jogar esse aqui. Toyota. Ah, o A90 Supra. É a última versão de um dos carros mais icônicos do mundo. Boa escolha. Ainda mais se você gosta de Drift. Hum, eu não gosto de Drift. Vamos levar esse Supra. Vamos levar esse Supra pra um rolê. Então... Masa? E que tá uma placa personalizada? Horizon. É bom. Forra z20, tá bom. Beleza, vou pôr o resto dos seus carros na garagem Só me deixa aproveitá-los mais um pouquinho Olá, noob Sei que acabou de chegar, mas nossa primeira exibição está pronta para começar Nós apenas precisamos da estrela Então aqui eu tenho que vir Num lugar, né, esse aqui Beleza Vamos lá Fala galera, Scott está na vez O festival Horizon chegou e caramba Grandes planos Mas antes, nossa estrela está aqui E vai estrear nosso novo evento de exibição Tudo pronto para um aeropólio e uma prece? Com certeza Como assim? Precisam de mim? Que demais? Grandes notícias Tenho que ir Falou Isso é maneiro, né Essas aqui são pessoas que são meus amigos Aqui no Windows Store Sei lá Essas porra da Microsoft aqui do PC Será que eu posso Posso, né Posso, né Não tem na rua Não tem na rua, né Mas ali Bonito pra caralho, né Bom, eu Deixa eu ver se essas músicas Provavelmente vão dar problema Acredito eu, né Vamos dar uma olhada aqui Nas configurações Só pra mostrar pra vocês Como é que está Configurações Vamos lá Áudio Não sei se vai dar problema Não Vídeo 1440p 60 Com Vsync on E gráficos Anisotrópico no máximo Extremo MSA Só que não está aqui no máximo Qualidade dos reflexos Extremo Eu não sei se Se isso aqui está com raytracing Mas eu acho Que sim Olha a qualidade do raytracing Aqui, ó Alto Então está com tudo No máximo Está bonito pra caralho, né É Lógico Está liso aqui também Porque é uma 3080 Ti Mas em 1440p Ele fazer 60 Você chegará ao Porcento É Bastante coisa Dá pra ver que está liso, né Então vou tirar isso aqui Pra não quebrar a imersão do game Ah, maneiro, maneiro Escorte, né Não tenho certeza Do que seu próximo oponente Está planejando Um cara muito reservado Disse que tinha Algumas surpresas No porão Daquele avião de carga Vamos lá Vamos dar uma olhada Na dificuldade É Controles avançados Talvez Para tirar as assistências Do jogo Vamos ver Ah, aqui Assistências de pilotagem Média Difícil Extremo Personalizado Vamos botar no Vamos botar no Difícil ABS Ligado Frenagem Sim Direção Simulação Controle de tração Ligado Que esses carros Têm controle de tração Controle de estabilidade Aí eu acho que não precisa Câmbio automático Beleza Vamos lá Com a história da vez Eu irá transmitindo Direto de um acião Ah, eu sou animado Horizon Dessa vez Vamos dar o nosso máximo Com essa estrela Vamos nessa Calma, calma Eu tirei a parada Agora não sei pra onde A gente tem que ir, né E agora? Ah, aqui Tem aquele pontinho Lá, né Maneiro o jogo Cara, tá bom Os fãs do L Estádio Horizon Vão à loucura Que vai derrotar Essa estrela O que mais a gente tem? Ah, vamos testar as câmeras, né Isso aqui é mais de longe Isso aqui é a câmera de dentro Do capacete do piloto É, essa aqui deve dar pra gente Pô, achei Cheio de adesivo A parada ali Tá maneiro, cara Tá parecendo Cruise USA Eu tenho que ganhar Daquele cara Não sei Esses doidos De morto Aí Perdemos um piloto Foi na tela Mas era Conseguiu uma imagem de... Que isso Ah, tem que ganhar Descara mesmo Tem a posição ali 4 de 4 Caralho Que isso, maluco Tá voando a 300 km por hora Caralho Bom pessoal Tirei aqui o volume Do... Do jogo Porque tava É, tocando uma música Do Full Fighters Então É aquela parada Do YouTube, né Provavelmente eu ia tomar Um strike Um flag Sei lá E perder o canal Poder ficar sem fazer live Por conta disso Então eu decidi tirar Pra poder bater um papo Com vocês aqui Cara Olha É Mais um Forza Meu Deus do céu Mais um Forza Né Bacana Tá muito bonito O jogo Tá absurdamente bonito Então pra quem Pra quem gosta É um prato cheio, né Ainda mais porque o jogo Tá de graça Eu sinceramente Não curto muito Essas Tá voando O carro voa E tal Essas paradas Então É Daqui Talvez só quem jogue de novo Vai ser minha namorada Porque eu provavelmente Não vou ficar fazendo Essas missões aqui E tal Né Então Olha esse carro aí Caralho Foi mal Mané Então Espero que saia um Motosport Né Novo Baseado Nesse aqui Que aí pra mim Já fica Um pouco melhor Não sei se tem Alguma corrida Que a gente pode Tentar ver Vamos tentar ver Se tem É Façanhas Não Playlist Carros Troca de carro Coleção de carro Maestria Maestria É Meu Horizon Online Loja Loja Tem a campanha Campanha Eu tenho que ir Pra onde ele tá Me mandando Então é isso aí Cara O jogo tá Bem bonito Aqui O gráfico do jogo Tá bem maneiro Vamos botar De dentro Do carro Aqui Minha mãozinha Cibernéticas Ali Vamos pisar fundo Aqui É Então É Eu sinceramente Não sei Porque O Forza Ele me espanta Muito Por conta Desses eventos Eu acho Chato Né A minha namorada Acho sensacional Mas eu Que isso Cara Ih Quebrou o vidro Vamos ver se quebrou o vidro Aqui fora Aí O carro Bateu de frente E amassou Cara Maneiro Maneiro Mas eu acho Que não passa Muito disso Não Né É Então eu gostaria De tipo Pegar uma Uma corrida Aqui No circuito E botar Né Você tem que Chegar Aqui Pelo jeito Bom É isso aí O jogo Tá de graça Entre aspas No Game Pass E você pode Testar Aí A hora que você quiser Eu vou Testar ele Também No Xbox Series S Quero ver Como é que tá O gráfico No console Mais simples Então Eu vou ficar Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tamo junto É nóis Um grande abraço E até A próxima Fui Agora sim Fui E se inscrever Tchau 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 Obrigado.